Olá, Brasil e Rússia assinaram acordos nas áreas de educação, tecnologia, comércio e esporte. Representantes dos dois países participaram em Brasília da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de alto nível de cooperação. Assista agora a reapresentação da declaração à imprensa do vice-presidente do Brasil, Michel Temer, e do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Eles participaram há pouco de uma reunião que discutiu a cooperação entre os dois países em diversas áreas. Acompanhe. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no palácio. do Palácio do Planalto. Depois, ele presidiu, com o vice-presidente Michel Temer, a sexta reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia. O secretário executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim Fernandes, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, e o vice-ministro de Educação e Ciência da Federação Russa, Igor Feduikin. Assinam Memorando de Entendimento para a Cooperação na Implementação do Programa Ciência Sem Fronteira. Zem。 Acomendantez-meitante, ministro de MINH, EIA, Igovich Fidukin, que participou o mémorandum sobre a Coordinação de Acomendamento com a Comissão de Saúde. O primeiro-ministro O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, participaram há pouco da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação. Neste momento, os dois países assinam atos, acordos de cooperação em diversas áreas. O objetivo da reunião foi fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Brasil e Rússia discutiram o aprofundamento da cooperação bilateral em temas de interesse para o desenvolvimento e para a diversificação das matrizes econômicas dos dois países, principalmente em ciência, tecnologia, inovação, relações econômico-comerciais, agropecuária, energia e educação. Você acompanha a cerimônia de assinatura de atos da sexta reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Nesta reunião também foi discutida a política do comércio de grãos de ambos os países durante o encontro do Comitê Agrário Brasil-Rússia ontem em Brasília. E além disso, discutiram também a possibilidade de cooperação bilateral no que diz respeito a pesquisas científicas, tecnológicas e educativas. O assessor internacional do Ministério do Esporte e o vice-ministro do Esporte da Federação da Rússia, Pavel Kolobakov, assinam plano de ação com vistas à implementação do Memorando de Entendimento sobre cooperação em matéria de governância e legado relativos à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e Copas do Mundo da FIFA. Dalia, помощник министра спорта Федеративной Республики Бразилии por meio da unidade, posol Carlos Enrique Cardim, vice-presidente ministra esporta PSF Pavel Anatolyevich Kolobkov подписывают plan действий por realização memorandum o взaimoponimamento e o сотрудничестве em relação ao método управления e nascimento de Olimpídeos e Paralimpídeos e campeonatos мира por futebol FIFA. Neste momento, o Brasil e a Rússia assinam Memorando de Cooperação para a troca de informações para os preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o vice-presidente, Michel Temer. O ministro da Agricultura da Federação da Rússia, Nicolai e Fiodori, assinam acordo em relação aos requerimentos fitossanitários para trigo provenientes da Federação da Rússia para a República Federativa do Brasil. Mendes Ribeiro Filho e ministro da Rússia Rússia, Andes Ribeiro Filho e ministro da Rússia, O que é o Brasil? 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 Pesquisa científica e produção do sistema de medição Precisa e Uri Roy assinam. Contrato para instalação, uso e pesquisa da estação óptica equipada com estação de medição unidirecional. A continuidade de ceração, uso e pesquisa da estação de medição Precisa e Uri Arsiensevich Roy assinam. Contrato para instalação no território do VUZO Quântico-Optico para determinar a distância dos aparatos cosméticos. Aparato. Aparato. Concluída a cerimônia de assinatura de atos, passaremos agora à declaração à imprensa. Com a palavra, o vice-presidente da República, Michel Temer. Ceremonia подписания documentos окончена, далее последуют заявления для прессы. Vice-presidente Federativa de Brasília, Michel Temer. Ao saudar mais uma vez o presidente de governo, Dmitry Medvedev, e toda a sua comitiva, eu quero fazer uma declaração brevíssima à imprensa, mas tomei a cautela, naturalmente, trazer alguma coisa escrita para não haver nenhum acidente em relação à fala. Mas o que os senhores puderam verificar é que nós concluímos vários memorandos de entendimento, memorandos de entendimento relevantíssimos, tanto para o Brasil quanto para a Rússia. E este entendimento é fruto desta sexta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, que é presidida pelo lado brasileiro, pelo vice-presidente e pelo lado russo, pelo presidente de governo. Mas antes mesmo da reunião que tivemos aqui, mais longa, com os vários ministros brasileiros e ministros russos, para tratar dos mais variados temas, sua excelência, o ministro Medvedev e nós todos, tivemos uma longa reunião com a presidente Dilma Rousseff, em que se trataram dos temas igualmente relevantes. Basta registrar que, no campo tecnológico, a interação Brasil-Rússia se deu de uma maneira mais efetiva neste momento. A presidente Dilma Rousseff esteve há tempos atrás, há menos de dois, três meses na Rússia, e esta reunião é uma sequência desta reunião mantida na Federação Russa. Eu próprio estive, contava ao presidente Medvedev, que há dois anos atrás estive na Rússia, numa quinta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, quando então presidia o governo, o presidente Putin, o atual presidente Putin. E, naquela ocasião, firmamos também uma declaração que teve consequências, ou seja, as coisas foram sendo elaboradas, produzidas, executadas ao longo desse período. Nós, naquela ocasião, até registrei nesta reunião, que o presidente Putin, naquela ocasião, me solicitava a possibilidade do Brasil importar trigo. E nós, neste momento, estabelecemos esta fórmula. Naquela oportunidade, tivemos a ocasião de tratar de um problema sempre muito instante aqui no Brasil, que é o problema da carne, especialmente da carne suína, para a Rússia. E as autoridades sanitárias, tanto do Brasil e da Rússia, tiveram entendimentos, ao longo desse período, que amenizam enormemente aquela pequena restrição que havia no passado. Isto vem sendo consolidado neste momento. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, teve seguidas reuniões, no dia de ontem e hoje, com as autoridades dessa área, com resultados extremamente favoráveis. De fora parte, devo dizer, a questão da energia elétrica, a questão nuclear, que foi tratada fartamente pelos nossos ministros, Edson Lobão, pelo ministro Pimentel, Pimentel, pelo ministro Raup, na questão da ciência sem fronteiras. A Rússia se integra ao programa Ciência sem fronteiras, abrindo as portas das suas universidades e, portanto, a sua alta tecnologia para os estudantes brasileiros. Em síntese, o que houve foi uma aproximação mais acentuada ainda, que já existia antes, entre o Brasil e a Rússia. O nosso embaixador Paranhos, que está acompanhando a comitiva russa, vem se dedicando a esse trabalho com muita intensidade lá em Moscou, e ele verifica, e me dizia há pouco, dos resultados extraordinariamente benéficos para ambos os países desta reunião. De modo que esta é a minha brevíssima declaração à imprensa brasileira. E, mais uma vez, eu quero saudar a comitiva russa, e, se me permite a informalidade, presidente Medvedev, pedir a todos um grande aplauso à grande nação russa. Com a palavra, o presidente do governo da Federação da Rússia, Dmitry Medvedev. Eu vou começar pelo grande reconhecimento aos meus colegas brasileiros e, pessoalmente, ao vice-presidente da Federação da Rússia, pela grande, calorosa recepção que recebemos pela comissão. Tivemos um bom encontro com a senhora Dilma Rousseff, discutimos assuntos conceituais e, agora, na comissão de alto nível. Em geral, nossa comunicação se tornou totalmente diferente. Nós estamos nos encontrando com bastante frequência. Como disse, acabou de dizer o vice-presidente, acabou de ocorrer a visita do presidente do Brasil à Rússia. Agora está acontecendo essa comissão, ou seja, a frequência dos nossos encontros mudou. Isso fala sobre a firma que a nossa relação realmente é estratégica, está relacionada à confiança mútua. e determina, mostra que as nossas economias estão se desenvolvendo de uma forma bastante dinâmica. Os nossos parceiros do BRICS e outras áreas, os nossos relacionamentos adquiriram uma dinâmica muito sustentável. A reunião da comissão de hoje foi dedicada para ampliar a cooperação econômica e comercial nos últimos anos. O nosso relacionamento comercial mudou, ele cresceu, foram adicionando novos elementos. Mesmo assim, nossas duas economias continuam sendo afetadas pela economia, crise econômica de outras economias, fatores de instabilidade. Por isso é muito importante que, durante esses nossos encontros, nós discutimos novos projetos para ampliar a nossa parceria econômico-comercial. Creio que o objetivo que nós temos é levar o nosso intercâmbio comercial anual até 10 bilhões de dólares. Isso só responde ao potencial dos nossos países e creio que nos próximos anos isso será realizado. Temos melhorando os nossos relacionamentos em vários vetores. O meu colega vice-presidente mencionou alguns deles. Isso é produção industrial, estamos falando de produtos agropecuários, alta tecnologia, tecnologia espacial, uma série de novos projetos que nós gostaríamos de realizar, incluindo projetos na área energética, não só na área de petróleo, mas também de outras, incluindo energia atômica. Creio que a aliança tecnológica que nós podemos estabelecer ajudará os nossos povos, nossas empresas. Tivemos uma conversa muito boa com a atmosfera que foi construída. Foi uma conversa muito franca. Nós temos vários assuntos que realmente importam atualmente para as nossas economias, como a agricultura, a importação de trigo, pecuária. Creio que esse diálogo foi muito proveitoso nessas áreas e continuará assim. E espero que nós vamos ver, veremos ainda vários projetos interessantes surgirem. O que é mais importante é a parte humanitária. Hoje nós falamos sobre projetos científicos e educativos. Nós estamos esperando estudantes brasileiros. Vamos participar do projeto brasileiro na Ciência Sem Fronteiras. e, logicamente, a cooperação entre esportes. Nos próximos anos, os dois países receberão Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. E nós esperamos poder contar com a experiência do Brasil. E partilhado nossa experiência, nesse sentido, temos muito trabalho a ser realizado. Na área internacional e multilateral, nós conversamos também muito com a Presidente. E, durante a comissão de alto nível, conversamos sobre a nossa cooperação na área da ONU, do grupo G20, da qual a Rússia será presidente este ano, bem como a nossa cooperação na área dos países do BRICS, onde nós compartilhamos várias nossas tendências econômicas e estamos chegando a consenso em maioria das posições da economia internacional. O que é muito importante, considerando a instabilidade financeira da economia mundial. Em geral, gostaria de manifestar minha total satisfação com as negociações que foram realizadas, com os documentos que acabaram de serem assinados nessa mesa tão antiga e gostaria de agradecer meus colegas e, pessoalmente, ao Vice-Presidente Michel Stemmer. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia. Você assistiu a reapresentação da declaração à imprensa do vice-presidente do Brasil, Michel Temer, e do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. Eles participaram de um encontro que discutiu as relações entre os dois países. Entre os acordos assinados estão cooperação técnica para os preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para importação de trigo, para instalação na Universidade de Brasília de uma estação de navegação via satélite. O vice-presidente Michel Temer anunciou que a Rússia passa a integrar o programa Ciências Sem Fronteiras e disse que os problemas com relação à exportação de carne suína para a Rússia estão sendo amenizados. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.